Nós estamos na Avenida Capitão Mogouveia, bem em frente a Seasa e Alcese. Aqui, uma colisão entre dois veículos que resultou neste segundo carro, batendo no poste. O ônibus também que ia passando aqui desse outro lado, que mostra as imagens de Silmara Alves, o ônibus que ia passando desse outro lado, também foi atingido pelo poste. Um grande congestionamento se formou agora, final da tarde desta segunda-feira. Um grande congestionamento se formou aqui, que ficou apurado pela nossa equipe, que esse carro vinha saindo exatamente nesse cruzamento. Ele acabou colidindo naquele veículo branco, o poste acabou caindo aqui e atingindo o ônibus. A situação é essa, ali está a motorista, os proprietários do veículo estão aqui no local e agora o CPRE será acionado para o local dessa ocorrência aqui na Avenida Capitão Mogouveia.